Gente, olha que gostoso, os passarinhos veem que os pintinhos não voam, eles acabam vindo aqui para o chão para comerem todos juntos, aqui o pérola e ali está a bebê, calopsita, gostosa, vem comer neném, vem beber, ae garota, aqui ó, como está voando gostoso menina. Este franguinho maior aqui, ó, este aqui eu vou levar lá para o galinheiro, que ele já está muito grande para ficar aqui, viu? Aqui só vai ficar este amarelinho e este outro aqui, este maior ali, ó, que eu acho que é outro garotinho, acho, não tenho certeza, ele vai hoje para o galinheiro. E ó, a bebê também desceu para comer ração junto com os outros passarinhos, olha, todo mundo junto, olha que gostoso, ixi Maria, deu briga. Pintinho brigou com o periquito, aí ó, eles têm o refeitório deles, mas preferem vir comer no chão, todo mundo junto, olha a minha rolinha diamante, falo muito pouco dela, né garotinha? O teu macho fugiu, foi? Tem que arrumar um macho para você, né rolinha? Hum, vamos arrumar um macho para você? Aí ó, a pérola pegou comida, a pérola pegou uma comidinha, ó, está fugindo, vai lá. Ó, a bebê vai junto do pérola, aí ó, eita nóis. E ó, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, algum passarinho está construindo este ninho aqui, olha, olha a estrutura. Olha, na verdade, este ninho era um ninho comum, igual esse aqui, assim, ó, só de sisal, de corda, só. E olha tudo que eles pegaram, e olha toda a estrutura que eles montaram. Ó, tem penas, tem madeira, toquinho, folhinha. Olha a estrutura que eles montaram, eu tenho que flagrar, que passarinho está vindo para cá. Acho que em breve teremos ovinho. O que vocês acham, hã? Então é isso aí, o lanchinho da tarde foi dado, o bebê e a pérola sempre juntos. Ó, a pérola e a bebê sempre juntos, eu estou me fazendo confusão já. Periquito, mandarim, tudo junto, aí ó. Olha lá, a rolinha, todo mundo junto. Canarinho não quer saber, canarinho está afim de voar. É, é isso aí, gente. Vamos para o viveiro, vamos curtir e pegar este franguinho que está muito grande. Olha o tamanho dele perto dos pintinhos. Os pintinhos estão muito pequenininhos, você já está na hora de ir para o galinheiro, né moço? Vamos embora para o galinheiro? É isso aí, gente. Em breve darei mais notícias. Beijão para vocês, bom domingo. E boa semana que está chegando. Feliz outono que começa hoje. E é isso aí, queridos. Beijo para todos. Tchau.